Estamos aqui no Jericó Rio Vamos descer essa montanha sinistra agora A montanha Luísa, dá bye 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 Aqui a gente vai descer Uhul Quem fica aí e não vem visitar a gente perde essas coisas Vamos lá, Luísa, chega pra frente, Luísa Mamãe, chega pra frente aí Peraí Segura, vai filmando aqui, vai filmando Ah não, bem, não vai, porque eu tenho que proteger a lua, Laura, não dá, bem Aí não dá não Vai filmando Senta, Luísa Peraí, Patrícia, chega pra frente Você vai ter que empurrar, não vai sair do lado não, bem Vai Estamos indo Até chegar na Na lateira Vai, Patrícia Vai, Patrícia Aí, gente Estamos indo Vai, Luísa, Luísa Quebrou o tobogano Quebrou Quebrou Gente, foi uma parte pra frente E outra ficou lá atrás Partiu ao meio É, Luísa É, Luísa Quebrou, né, Luísa Pegamos tudo ao vivo Isso é que é bom Tudo ao vivo Não dá pra brincar Por quê? Dá bye-bye Bye 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 Bye